Uma mega operação em combate ao furto de madeira foi realizada na cidade de Turmalina, no Vale de Equitinhonha. Aí estão as imagens. De acordo com a Polícia Militar, mais de 32 mil reais em multa foi aplicado. O Fantônia tá de volta aqui com detalhes. É, Fantônia, aí é a operação pra combater furto de madeira. Exatamente, Nicomédias. A gente tem sempre falado aqui a respeito da prisão de pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Furto de madeira, especialmente o eucalipto. E foram empregados 36 policiais, 13 viaturas e uma operação que durou um dia inteiro. E os militares conseguiram apreender uma grande quantidade de eucaliptos, peças de eucalipto, também dois triciclos, uma motocicleta. E foi aplicado, foi aplicada ao infrator, identificado no boletim de ocorrência, uma punição de 32 mil 739 reais e 85 centavos. O detalhe, Nicomédias, é que quando a polícia chegou ao local, os suspeitos fugiram. Mas eles já foram identificados, já foi informada, já foi consultado no inquérito a identificação deles, será comunicado às autoridades. Então, eles terão agora, dentro em breve, aquele bloqueio a respeito do comportamento deles. É melhor se apresentar e já justificar, ou tentar justificar, essa suspeita que para sobre essas pessoas, uma quadrilha sobre furto de madeira. Então, é a polícia de meio ambiente a trabalhar para proteger o homem do campo. Aí, Nicomédias, o cidadão vai lá para o meio rural achar, como no caso aqui das comunidades que foram contempladas nessa ação da polícia, Posto Dantas, Campo Alegre, Campo Buritins, achar que a polícia não está de olho. Olha aí o que aconteceu. Daqui a pouco está lá chegando lá na dagacia, Nicomédias. E aí vai responder a bronca lá, né? Obrigado, Fantuane.